Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje eu venho trazer para vocês um boxing de 10 encomendas que eu recebi de três lojas diferentes são elas Banggood Gearbest e eBay e eu vou deixar o link dos produtos na descrição logicamente os itens que ainda estão disponíveis nas respectivas lojas porque alguns itens saem do catálogo e por isso que eu não deixo para vocês tudo bem então gente não esquece de dar aquele like para dar aquela força se inscrever no meu canal se você não é inscrito e lembrando que essa semana e a outra vai ter bastante produto bacana vai ter drone vai ter smartphone vai ter bastante coisa legal e inaugurando essa semana 10 pacotes então chega de enrolação e vamos para unboxing e vamos começar por esse pacote este pacote é do eBay não possui código de rastreamento e eu não lembro o que que é gente como não tem código rastreamento eu faço muita compra não faço a mínima ideia do que seja Olá vamos abrir aqui aqui tô tão curioso para saber o que é quanto você gente verdade mesmo vamos lá uma lanterna de cabeça eu uso isso daqui gente porque eu costumo acampar tá tem gente fala vai mas por que que ele compra algumas coisas que não tem nada a ver bem gente é como eu disse né eu gosto de acampar bem vem um cabo né de carregamento é uma lanterna bem potente e possui cinco lâmpadas LED é curtir curtir vou dar uma testada aqui eu tenho já as baterias no jeito bem galera então aqui já está com as baterias baterias aqui que eu peguei para teste são baterias genéricas né mas é aqui que encaixa pronto baterias já colocadas então aqui gente ó aqui a porta de carregamento onde você carrega com o cabo micro USB tudo bem agora vamos testar botão de liga e desliga aqui uma lâmpada ligada duas três e as duas de baixo que é o farolete mais fraco já ia falar 5 e agora a 5 não vou apontar direto para a câmera para não não ofuscar vocês mas vocês podem ver que é bem potente só que essas baterias que eu estou usando além de não estar totalmente carregadas não são de uma qualidade boa conversa caixinha aqui que chegou aqui amassada essa daqui tem código de rastreamento vamos lá vamos lá vamos abrir a caixa pode ver que tá toda amassada em também não lembro bem o que que é isso aqui viu gente sinceramente eu não lembro o que que é ainda tenho 28 pacotes para serem entregues aqui para mim e para fazer um box eu tenho além desses 10 eu tenho mais 12 vamos lá rapaz o que que é isso aqui assim bem gente isso daqui é para minha câmera é para que não é é uma fonte que funciona usb não vai dar para mostrar para vocês por fim em funcionamento porque eu estou usando essa câmera para gravar mas vamos ver depois eu falo para você se funciona se alguém perguntar aí eu eu deixo aí nos comentários aí depois basicamente isso daqui tem que ser assim isso daqui vai no lugar da bateria da câmera que é um t6i isso daqui vai na força e pronto acabou o problema com bateria tudo bem vamos para o próximo item esse é um item pequeno esse é uma coisinha boba sem rastreamento vamos abrir logo provavelmente é um é um chaveirinho coisinha boba paguei 90 centos não chegou um dólar detalhe de couro poxa legal detalhe de couro com metal e bem gente chaveirinho um dólar bem gente isso ou é uma capa ou é uma película para o meu filhinho aqui meu meu aparelhinho de uso dia a dia é uma película para o homem plus 5 no caso são duas ó eu não lembro se eu comprei duas ou se me mandaram duas mas tá gente película de vidro tá para o homem plus 5 são duas vamos para o próximo item deve ser outra película para o homem plus eu fiquei com trauma ele tomou um tombo aqui gente meu homem plus 5 eu fiquei com trauma e comprei um monte de película para ele capa não sei se isso é capa é película mas eu acho que é outro jogo de película e gente ixa não é para o homem plus essa peli essa essa película aqui é para o galaxy note 4 falecido que eu tinha bem beleza é chegou nossa isso daqui eu acho que eu comprei já faz uns quatro meses chegou agora o próximo pacote esse pacote aqui é da banggood tá esse daqui tem código de rastreamento deixa eu abrir por aqui isso daqui gente é um kit de limpeza para câmera fotográfica é o negócio tá sério aqui em até alguns dias atrás eu nem sabia o que que era câmera fotográfica direito só sabia que era câmera do celular agora já sei até que é que kit que usa tô estudando gente tudo isso para o canal sabia graças ao canal comprado na banggood como eu disse chegou a ter um tempo razoável deixa eu abrir aqui ó vem uma bolsinha deixa eu comentar uma bolsinha legal caprichada vamos lá bem isso daqui gente eu confesso que eu não sei ainda como que usa isso daqui então vai vou ter que fazer um cursinho isso daqui é para tirar a sujeira da lente assim líquido para limpar a lente da câmera isso daqui é um outro líquido é gente eu vou ter que estudar para saber como que usa isso daqui agora vamos para o próximo item bem gente isso daqui é uma bateria para canon t6i que eu comprei no ebay de um vendedor do japão essa bateria veio do japão código de rastreamento aqui em cima chegou num tempo bacana vamos abrir aqui e ver a bateria a bateria original do japão gente eu não estava achando essa bateria aqui no brasil na época agora já já tem deixa eu ver se não tem mais nada aqui só comprei a bateria mas vai que manda um brinde aí vamos lá é meio raro eu comprar coisas do japão mas eu preferi comprar essa bateria lá porque é quase certeza que é original é isso aí gente isso daqui eu vou deixar lacrado não vou abrir essa embalagem que é uma bateria eu vou pegar uma aqui que eu já tenho aberta para vocês verem aqui ó é dessa daqui ó daqui eu vou deixar guardada lacrada por enquanto é aparentemente original tudo né do japão vamos para o próximo pacote bem gente esse é da gear best demorou uma eternidade para chegar eu vou deixar o código de rastreamento aí como sempre desde aqui demorou muito para chegar hélices de drone para aquele tianc eu não lembro o nome direito eu vou deixar a foto para vocês aí no vídeo para vocês saberem de que drone eu estou falando vem aqui e aqui é um fone de ouvido um fonezinho bem pequeno aqui eu vou deixar eu abrir aqui gente é só para mostrar para vocês qual que é mas eu já fiz um box em outro vídeo bem as borrachinhas que vão no ouvido né esta cabinho de carregamento esse fone nem é para mim isso daqui é um presente e o próprio fone em si pronto vem gente aqui ó vem gente é esse o fone que eu estava falando é pequenininho aqui é o botão botãozinho de ligar a portinha de a portinha de de carregamento dele né para carregar com cabo micro USB e aqui onde vai a borrachinha vai no ouvido beleza nem sem segredo agora vamos para o próximo pacote bem gente no começo do vídeo eu falei que tinha coisas da banggood gearbest e ebay mas esse pacotinho aqui é do aliexpress aqui o código de rasteamento né esses daqui são películas películas para a câmera traseira do Oni Plus 5 é isso mesmo gente são películas para o bom aqui ó vocês podem ver aqui aqui é película de vidro para a câmera do Oni Plus 5 pegou pegou está dando para ver bem daqui é para proteger a câmera no caso são dois joguinhos que eu comprei esse daqui eu comprei no ebay e e não tem rastreamento e é pesado em vamos lá deixa eu ver pesado daqui eu não lembro que que é isso ah sim gente isso daqui é um alicate olha com a capinha legal ó isso é um alicate multi ferramenta que ele tem canivete tem chave chave philips tem uma série de ferramentas aqui eu achei bacana aqui e peguei aqui saiu um precinho bacana eu paguei se eu não me engano 26 dólares e eu vou ver depois direitinho eu vou deixar o preço aí na descrição bem gente aqui eu encerro o unboxing e não percam os próximos vídeos que como eu disse vão agora vão agora ser de smartphones e e a qualidade dos a qualidade dos vídeos enfim para vocês então gente se você não é inscrito se inscreva no meu canal para cada vídeo novo para cada vídeo novo que eu lançar você ser avisado eu agradeço a audiência de vocês um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí